Eu sou Maria da Penha, brasileira, farmacêutica, bioquímica. Eu sofri violência doméstica quando o meu marido, professor universitário, atirou nas minhas costas enquanto eu dormia. Lutei por 19 anos e 6 meses por justiça. Durante esse período, o meu agressor foi julgado por duas vezes, por duas vezes condenado e por duas vezes saiu do foro em liberdade. Esgotei todos os recursos da justiça brasileira. Se o Brasil não fosse eu, o Cegio e o Pladem denunciarmos o Brasil na OEA, até hoje o meu caso estaria em ponto. Eu posso garantir a vocês como foi importante confiar na atuação da Comissão Interamericana. Não só em relação ao que eu pessoalmente buscava, mas a sua decisão que possibilitou a criação da lei federal, conhecida como Lei da Redapia. Esta lei veio garantir um futuro sem violência para nossas mulheres brasileiras. Tenho conhecimento de que alguns países que compõem a OEA querem fragilizar a Comissão Interamericana. Se isso acontecer, as vítimas que têm na Comissão uma última oportunidade para proteger os seus direitos serão extremamente prejudicadas. Por isso, eu peço ao Estado brasileiro que garanta o pleno funcionamento da Comissão, a fim de que ela seja cada vez mais forte e que suas decisões sejam respeitadas pelos Estados. Legenda Adriana Zanotto Canal Capital Televisão pública Ao serviço da promoção e defesa dos direitos humanos e de uma cultura de paz.